Ambulantes e proprietários de foodtrucks em Manhoaçu estão preocupados com exigências previstas no Código Tributário Municipal para a legalização do trabalho nas ruas da cidade e a intensificação da fiscalização. Segundo eles, as exigências previstas no Código Tributário, além de dificultarem a legalização, também são conflitantes em alguns pontos. Quem explica é Moisés Alves, que é proprietário de um trailer. Então, a gente está tendo um problema na lei, que é questão de interpretação, que manda a gente ter a rotatividade. Mas na própria lei nos dá a liberdade, que é dono de foodtrucks, que tem carrinhos, se a gente está num local pré-determinado, a gente ficar fixo no local. E a fiscalização geralmente está batendo muito forte para a gente ter essa rotatividade, a gente tem problema de não ter água, não ter energia, às vezes não ter internet. Muitas das vezes a gente depende da própria população para estar nos ajudando nesse termo e é o que vem acontecendo. Então, por isso a gente pede que tanto a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores nos ajude na correção dessas leis, nos ajudando e que nós possamos trabalhar dentro da legalidade. A cidade tem hoje cerca de 30 ambulantes que atuam na venda de salgados, lanches, pipoca, água de coco e também trailers que comercializam lanche. Para tentar um acordo e a revisão de alguns artigos que vêm impedindo a legalização e dificultando o trabalho, os ambulantes vêm fazendo reuniões com representantes da administração do município e também da Câmara de Vereadores. O presidente do Legislativo, Kleber Benfica, recebeu os representantes da categoria, ouviu as reivindicações e falou sobre os próximos passos. A gente pegou as demandas, algumas sugestões da classe, eu vou classificar como classe, ele como representante aqui dos demais vendedores ambulantes. E junto essa Casa Legislativa vai buscar, com o Poder Executivo, a encontrar uma solução para corrigir, para fazer algumas alterações, claro, respeitando a legalidade, respeitando também caso a gente esbarre alguma lei federal, para a gente junto buscar a solução para dar mais condições, merece o nosso respeito, não só o respeito, o nosso apoio.